O referente é único? Referente único tem que ser explicativo. É o que a gente chama de referente único. Então, quando só há um referente, teoria de conjunto. Eu tenho, num conjunto, maridos, vários tipos de marido, por um mesmo, por uma mesma esposa, não, entendeu? Então, só tem um. Teoria de galinhas, conjunto de galinhas. Eu posso separar aquelas que ponham ovos daquelas que não ponham ovos? Não, todas põem ovos. Então, eu não posso restringir. Quando, numa teoria de conjuntos, eu não posso fazer distinção, quando eu só tenho um tipo, só pode ser explicativo. É isso. Essa foi a parte que não ensinaram pra gente na escola. E que essas bancas de alto nível cobram. Porque a gente foi vendido. A gente foi achando que tanto faria. Não, tanto faria não. Aqui, por isso que eu gosto de pensar no raciocínio lógico. Aqui, eu só tenho um marido e não depende de contexto. E o mesmo ocorre em prova discursiva. Eu estava corrigindo umas redações essa semana, do galera do TSE. E, cara, eu passei grande parte do tempo comentando erros de vírgula que eram disso aqui. E você quer saber? Porque, normalmente, o aluno não coloca vírgula quando tem que colocar na oração adjetiva explicativa. O maior erro é esse. É explicativa e ele não coloca vírgula. É explicativa e ele não coloca vírgula. É explicativa e ele não coloca vírgula. Aqui é a mesma história. O cara está lá falando de um processo. Aí ele diz, o processo número 754 que tramita nesta vara foi julgado. Aí ele não coloca vírgula. A gente tem que colocar. A não ser que naquele contexto, que nunca é o caso, existam dois processos de número 754. Porque houve aí um erro, tá? Da galera que trabalha aqui. E há dois processos de número 754. E eu estou falando do processo que tramita nesta vara, porque há um outro processo que foi tramitar na outra vara. Cara, mas teria que estar isso claro no contexto. Se não está, você já determinou o processo. Se já há um determinante, está vendo esse determinante aqui? Se isso aqui já delimita o processo, então você não pode delimitar novamente. A restritiva, ela delimita. O referente é único. Já é o processo número 754. Então, aprendeu que quando o referente é único, só pode ser explicativa. Quando o referente é único, só pode ser explicativa. É sempre entre vírgulas. Leva isso pra vida, tá? Acabou. Ó, quer ver? Há uma pergunta aqui. Estou esperando ser chamado em alguns concursos, inclusive o do INSS, em que estou no cadastro de reserva. Repare, aí ele não colocou a vírgula. Antes do em que, que é um pronome relativo, e que inicia uma oração adjetiva. Ó, que esperto. Aí ele me pergunta se está certo. Nesse contexto, está certo não colocar vírgula, porque ele já disse que ele foi aprovado em vários concursos. Então o INSS, ele não é o referente único nesse contexto. Então aqui é sem vírgula. Obrigatoriamente sem vírgula. Por quê? Porque quando você tem mais de um, você tem que restringir. Se você só tem um, você tem que explicar. Quando você tem mais de um, você tem que restringir. Exemplo dele é perfeito. Cara, muito bom. Ó, vou reproduzir aqui. Ó, para... Cara, você entendeu que é... Cara, isso aqui é... Muito bom. Isso aqui é muito vida, cara. Todo mundo erra esse negócio porque nunca parou para pensar. Aqui é obrigatoriamente sem vírgula. Passei em vários concursos. Aí ele diz, inclusive... no INSS. No INSS. No INSS. Em que estou... Aí eu... Digamos que eu coloque a vírgula. No cadastro de reserva. Tudo bem que concurso do INSS só existe um. Mas nesse contexto... Ó, nesse contexto, eu estou falando de vários concursos. E aí eu estou restringindo que no INSS eu estou no cadastro de reserva. No concurso do INSS. Porque, na verdade, ele está falando de um concurso específico numa teoria de vários conjuntos. Então, entre todos os conjuntos em que eu passei, no INSS eu estou no cadastro de reserva. Pense sempre na teoria de conjuntos. Eu tenho mais concursos em que passei. Haverá aqueles em que eu não estou no cadastro de reserva. Eu passei. Mas eu estou dentro das vagas. Haverá aqueles em que eu passei. E não estou dentro das vagas. Estou no cadastro. Então, se eu quero fazer a distinção, é sem vírgula. Ó, outro exemplo da FGV era um exemplo que dizia assim, ó. Às vezes é obrigatoriamente sem vírgula. O vice-presidente do Brasil... O ex-presidente do Brasil. Melhor assim. O ex-presidente do Brasil. Fernando Collor. O ex-presidente... Fernando do Brasil. Fernando Collor. Aí era uma questão que vinha com isso. Chegou. Aí a banca foi lá e pediu o erro das vírgulas. A frase que tivesse erro. Olha pra cá. Aí o cara foi lá e colocou vírgula. Tá certo isso? Pense na teoria de conjuntos. Pense sempre na teoria de conjuntos. Ó, ex-presidente. Só existe um. Aqui nem precisa de contexto. Ex-presidente. Mais de um. Então, não pode vir com vírgula. Quando eu tenho mais de um, só pode ser restritivo. Dria, quando é que eu uso duas ou uma? Se estiver no meio, são duas. Se estiver no final, é uma. Porque aí, no lugar da segunda vírgula, você vai usar o ponto. Aí você tem que ler pra ver onde é que acaba a explicação. Então, na explicação, se a explicação estiver intercalando o período, aí você vai usar duas. Se há explicação, aí você tem sempre que ler até o final. Então, olha pra cá. Olha pra cá. Dria, perguntaram aí. Dria, se eu colocar vírgula, por exemplo, aqui. Por que eu coloquei duas? Porque a explicação tá no meio do período. Agora, digamos que eu tivesse dito, ó. Chegou o meu marido que mora no Rio. Eu vou usar uma vírgula só, porque aí depois eu vou fechar com um ponto. Se eu tirasse esse chegou, colocasse no início ali, mudasse a ordem do período, aí seria uma vírgula só. Mas, isso é um caso especial, em que o término da explicação coincide com o término da frase. Normalmente, quando a explicação vem, ela intercala o período. Se ela intercalar, aí tem que ser duas. Entendeu? Tá? Dria, o nome disso é aposto restritivo? Não. O nome disso é adjetivo com valor restritivo. Isso vale. Ótima pergunta. Vocês estão abençoados hoje, hein? Esse raciocínio. E eu precisava falar disso. Você vai ver isso nas questões da FGV aí, ó. Esse raciocínio que eu tô falando aqui, esse que eu tô falando aqui, ele vale. Não só para oração, mas vale para qualquer adjetivo. Qualquer adjetivo. Cara, qualquer um. Olha aqui. Se eu chego pra você e falo assim. Aquele homem. Experiente. Chegou. Isso é o mesmo que aquele homem. Que é experiente. Chegou. Olha pra cá. O que vale pra oração adjetiva, vale pro adjetivo. Então nas provas, você vai expandir isso pro adjetivo. Não fique achando também que esse negócio de restrição e explicação é só quando vem o quezinho pro nome relativo. Isso vale pra qualquer adjetivação. O nome disso é o quê? É aposto? Não. Porque aposto é uma função do substantivo. O adjetivo nunca pode ser aposto. Então não é aposto. Isso são adjetivos que podem restringir ou explicar. O mesmo raciocínio que vale pra oração adjetiva, vale pro adjetivo. Dependendo do que você queira dizer. Então olha pra cá, olha pra cá. Dê a que tanto faz. Quando é que é o famoso tanto faz? O tanto faz, a gente usa, quando é possível fazer duas leituras. Eu vou até escrever isso. Cara, se eu tivesse aprendido assim, eu não teria tantos problemas. Por isso que eu tô até demorando mais. Porque, cara, eu acho um crime o que fazem na escola. Ninguém ensina desse jeito pra gente. Quando é possível ter duas leituras, aí é o famoso tanto faz. Pode vir com vírgula ou sem vírgula. É possível ter duas leituras? É possível ter dois conjuntos? É possível ter dois contextos? Dois conjuntos? É. Ó, eu posso estar falando de um conjunto. Eu posso estar falando de aquele homem experiente chegou. Num conjunto em que eu tenha... Então vai depender. O tanto faz é, vai depender do que eu queira dizer. Eu posso estar querendo... Num conjunto em que eu tenha... Então vai depender. O tanto faz é, vai depender do que eu queira dizer. Eu posso estar querendo... De um conjunto. Ó, eu posso estar falando de aquele homem experiente chegou. Num conjunto em que eu tenha... Então vai depender. O tanto faz é, vai depender do que eu queira dizer. Eu posso estar querendo dizer que entre homens que há ali naquele meu contexto. Eu queira falar do homem experiente que chegou. Entre homens. Aquele que é experiente chegou. Posso. Então eu não vou usar vírgula. Tudo bem? Se eu tenho mais de um no meu conjunto. No meu contexto. Naquela leitura. Naquela situação de produção. Contextual. Se eu tô falando de... Num contexto de vários homens. Aquele que é experiente chegou. Eu não uso. Não. Eu não uso. Eu não uso. Eu não uso. Eu não uso. mas, eu também não posso estar querendo dizer que aquele homem aquele homem, sabe, aquele homem eu e você sabemos, já falei dele pra você criar um contexto em que haja um único referente não é pra na hora você falar assim ah, mas existem vários homens na vida cara, mas naquele contexto, a gente tá falando de um único homem então digamos que eu queira falar, tô falando aqui do homem o João, aí eu, pô, o João, gente o João é muito legal, o João já viajou olha o João, aí você tá lá falando do João aquele homem experiente, eu tô só explicando que ele é experiente eu não tô restringindo porque eu não tava falando de mais de um eu só tava falando de um, naquele meu contexto, naquele meu conjunto ele é o único referente, então eu posso, com vírgulas ou sem vírgulas e aí é que tá por que eu tô falando isso? por que a pergunta dele foi fundamental? porque tem gente que acha que esse raciocínio só vale pra oração não é pra oração, não ó, esse raciocínio vale para o próprio adjetivo tanto faz, só que haverá mudança de sentido a inserção das vírgulas ou supressão não gera erro gramatical a inserção ou supressão das vírgulas e são duas porque tá intercalando não gera erro gramatical só gera mudança de sentido e tem gente que acha que gera erro gramatical fala assim como assim aquele adjetivo entre vírgulas cara, é o mesmo raciocínio da oração adjetivo depende, se eu estiver falando de um único homem eu vou explicar que ele é um homem experiente Drie, e se eu colocar vírgula e ele vira aposto? não vira aposto por isso que a pergunta dele foi muito boa entendeu? se tanto faz dependendo do que eu queira dizer pegou o raciocínio? Drie, aposto está relacionado a oração substantiva e explicativa? sim é por isso, aposto não pode estar relacionado a oração adjetiva quando a gente está falando de adjetiva a gente não pode falar de aposto guarde isso guarde isso aposto não está ligado a oração adjetiva se a oração adjetiva vem entre vírgulas ou se o adjetivo vem entre vírgulas ele não pode ser considerado aposto o que você vai ver às vezes em prova é a banca dizer assim tem valor apositivo como o Sebrasp faz pega um adjetivo entre vírgulas e pergunta se ele tem valor apositivo valor sim porque o que é ter valor apositivo? ter valor explicativo mas dizer que ele é um aposto ele não é aposto é substantivo aposto é meu marido vírgula José vírgula chegou José aposto explicativo meu marido que se chama José chegou José meu marido chegou melhor assim marido explica que José marido é substantivo então pode ser aposto adjetivo pode ser aposto? não quando o adjetivo vem entre vírgulas você vai falar assim adjetivo com valor explicativo ou adjetivo com valor restritivo pronto, acabou eu nem consegui resolver as questões e você vai resolver as questões pra casa tá? ó, mas cara eu acho que com isso eu tiro aí qualquer dúvida ó, deixa eu colocar aqui ó você vai dizer que não é aposto não é aposto a gente diz que é um adjetivo que pode ter valor restritivo se no meu conjunto eu tenho mais de um ou valor explicativo se no meu conjunto no meu contexto eu tenho mais de um o adjetivo com valor explicativo ele não é aposto porque aposto é função do substantivo isso vale também pra oração restritiva desculpe, reduzida aluna pergunta aí vocês estão abençoados Adri, se for uma oração reduzida mesma coisa ó que vale para o adjetivo vale para a oração adjetiva desenvolvida que é aquela que vem com pronome relativo e vale também pra reduzida antes de eu ir embora eu vou te dar um exemplo de reduzida não cabe mais eita cadê vou colocar um exemplo de reduzida aqui em cima tá? mas eu vou colocar poxa você perguntou eu não vou deixar aquele homem admirado por todos chegou isso aqui na classificação a gente diz que é uma oração reduzida por que? é reduzida de participio oração adjetiva reduzida reduzida porque ela não vem com pronome relativo mas ele é como se ele estivesse ali ó que é é só você colocar o que é que você é feliz por isso que eu gosto de ficar brincando de que é coloque o que é que você vai ver que é tudo igual ó que é com o que é você mata aí você entende que não importa se é uma reduzida se é um adjetivo é só colocar o que é que vai ficar tudo igual coloque o que é que você vai ver aquele homem admirado por todos então ó o raciocínio é o mesmo cara eu posso colocar ou não posso colocar ou não a supressão ou inserção das vírgulas aqui é o famoso tanto faz por quê? porque depende da minha teoria de conjunto se você dissesse aquele homem mortal tem alma imortal esse mortal tem que vir entre vírgulas é a minha pergunta final aquele homem nem vou colocar o que é vou colocar aquele homem mortal tem alma imortal tem que ter vírgula? é a minha pergunta final tem que ter? tem por que que tem que ter? eu posso ter um conjunto de mais de um tipo o mortal e o não mortal? não, eu só tenho mortal não existe homem mortal então tem que ser aquele homem vírgula mortal vírgula tem alma imortal com vírgulas quando eu só tenho um referente quando é referente único tem que vir com vírgulas mas aquele homem admirado por todos depende se eu estiver falando de um referente único com vírgulas se eu estiver falando de mais de um tipo de homem porque eu posso ter um único homem admirado no meu contexto e eu posso ter mais de um então tanto faz tanto faz quando eu posso fazer duas leituras eu posso ter um conjunto de homens em que haja aqueles admirados por todos e aqueles não admirados se naquele conjunto naquele contexto eu quiser especificar que o que é admirado chegou sem vírgulas porque eu posso ter mais de um mas com mortal eu posso? não porque eu posso ter um conjunto de mortais e imortais? não posso então aquele homem mortal tem alma imortal entendeu? é com isso que a gente fez a aula Bria, aqui tanto faz tanto faz por causa dos conjuntos porque eu posso ter dois contextos dois conjuntos mas se eu digo aquele homem mortal tô indo embora agora que agora fique tranquilo fique na paz você já aprendeu é só rever ó aquele homem mortal se você não colocar vírgula tá errado tá errado Bria, eu coloco vírgula se eu quiser como assim? E me deixa como assim te deixo? tem que ter vírgula Bria, seria posto? não isso é um adjetivo que só pode ter valor explicativo por quê? porque é um referente único só tem um referente eu só tenho mortal então as revelações são obrigatórias isso é aposto? não aposto é substantivo mortal é adjetivo então a gente diz que ele é um adjetivo com valor explicativo obrigatoriamente explicativo Bri, e se colocar aqui aquele homem meu irmão entre vírgulas é aposto? aí é porque é um substantivo tá bom? também pra você não ficar achando que tudo que vem entre vírgulas é aposto porque irmão é substantivo aí eu tô explicando que aquele homem é meu irmão tá? Bria, por que nesse caso de uma alternativa da questão da FGV precisa de vírgulas? o romance que é de boa qualidade é de autor jovem porque naquele contexto eu tô falando de um romance específico ou romance de um autor jovem não há nada no contexto que fale que haja outros romances então é um único romance é um referente único se antes ele tivesse dito pra retirar as vírgulas pra ser restritiva o contexto tem que deixar claro que há mais de um se o cara diz o romance que é de boa qualidade é de um autor jovem tem que ser com vírgula por que? é uma questão que você vai ver aí da FGV porque é referente único eu tô falando de um romance de um autor jovem ah Adriana, mas existem vários romances de autores jovens tá escrito isso daí? não, então nesse contexto é um referente único tem que ter criado um conjunto com mais de um romance pra justificar a ausência das vírgulas se ele fala o romance ou com artigo definido o romance é de um autor jovem ele tá falando de um romance único referente único tem que ser com vírgulas muito obrigada não deixe de resolver as questões agora e as frases na próxima aula nós vamos corrigir isso daí aí a sua correção abraço Olá, seja bem-vindo a mais uma aula e a mais uma aula e a mais uma aula antes de nós iniciarmos aqui a correção lembra as regras? vamos aí no cantinho do seu material colocar aí de preferência numa folha a parte pra você poder olhar aí ao longo da aula né eu gostaria que você anotasse aí as regras eu vou colocar de maneira bem resumida porque já falamos disso na aula passada eu só vou topicalizar pra ficar didático agora que eu vou corrigir tá bom? então ó quantas regras de uso da vírgula nós temos que levar debaixo do braço eu vou fazer assim eu vou numerar e quando formos corrigir nós vamos usar os números tá bom? que aí fica bem mais dinâmica a correção gosto de fazer assim que aí você também você tem que acompanhar a aula desde o início pra poder agora corrigir tá? então esses números que eu vou colocar aqui você tem que anotar aí porque senão você não vai entender a correção tá? primeira regra é o uso da vírgula proibida no SVC é proibido separar sujeito de verbo e verbo de complemento quando a gente fala complemento é objeto direto e objeto indireto e predicativo também não posso separar sujeito de verbo verbo de objeto direto indireto barra predicativo segunda regra regra número 2 a vírgula separando o aposto lembrando que aposto é substantivo que explica outro substantivo e vocativo lembrando que vocativo é o chamamento a invocação terceira regra vamos usar o número 3 toda vez que vier a regra da vírgula separando os itens de uma enumeração então a vírgula é obrigatória separando itens de uma enumeração enumeração são termos de mesma função simpática então a gente vai usar a vírgula aí na enumeração pessoal que assistiu a aula passada sem problemas vamos usar essa numeração então tá quarto uso da vírgula uso da vírgula aqui nas orações coordenadas as orações coordenadas as conjunções coordenativas lembra orações coordenadas são cinco tipos lembra aditivas adversativas alternativas conclusivas e explicativas nós vamos usar a vírgula antes da conjunção é sempre antes da conjunção antes do portanto antes do porém tá bom então vamos usar a vírgula antes da conjunção eu vou ter que usar essa numeração até que a que está aí mandando a ordem porque como a gente está recomeçando a aula eu vou usar isso aqui tá então a gente vai usar esses códigos reordene aí só os códigos caso estejam diferentes para a gente poder usar esse daqui tá bom então vírgula antes da conjunção no caso das conjunções deslocadas 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 quer dizer no meio ou no início então aí vai ser diferente aí você vai usar entre vírgulas entre vírgulas tá bom conjunções deslocadas entre vírgulas dentro dessa aí eu já vou usar uma nova numeração a vírgula do E o E tá então lembra que o E aí eu vou usar 5 toda vez que vier uso da vírgula pelo E uso da vírgula no E você tem que lembrar que se forem sujeitos iguais a vírgula é proibida se o E unir sujeitos iguais vírgula proibida se o E unir sujeitos diferentes ou se ele tiver valor que não seja o valor de adição pode ser o valor de adversidade que é o valor de porém ou valor de portanto né conclusivo então se ele tiver sujeitos diferentes se ele tiver valor adversativo igual a porém ou conclusivo igual a portanto ou conclusivo aí a gramática diz que a vírgula é aconselhável na prática ela é facultativa tudo que a gramática diz que é aconselhável é porque não é obrigatório é aconselhável numa redação mas se numa prova de concurso não vier não tá errado falamos sobre isso na aula passada e aí nós colocamos inclusive ao lado da regra que a vírgula antes do ir com valor adversativo com sujeitos diferentes é aconselhável mas na prática isso quer dizer que se não vier então errado não estará o melhor é usar tudo bem então coloque aí facultativa e aí entre parênteses aconselhável tá bom então vem depois uso da vírgula continue comigo o que está acontecendo comigo nesse início de vídeo nesse início de vídeo você está revisando uso de vírgula por numeração porque você vai usar essa numeração agora na correção dos exercícios e questões de concursos então eu vou precisar dessa numeração e você também é uma forma de você ter isso aí resumido debaixo do braço e decorar facilmente você tem que decorar essas regras isso aí é assim inviável você não saber isso não existe isso seja FGV seja qual for a banca redação discursiva isso aí tem que estar debaixo do braço pra você começar a colocar em prática se não decorou é pior ó sexto uso da vírgula é a vírgula nos adjuntos adverbiais eu vou usar o número 6 para os adjuntos adverbiais e aí veja ah vou fazer assim ó quando pra gente usar a numeração se forem sujeitos iguais a gente vai usar o 5.1 se forem sujeitos diferentes ou valor adversativo a gente vai usar o 5.2 tá ó que aí eu vou desmembrando pra usar os códigos o uso da vírgula nos adjuntos adverbiais adjuntos adverbiais são aqueles que trazem circunstâncias lembra são os 6 6 mais FTP ó aqui 6 6 mais FTP causa condição concessão comparação lugar tudo que tiver cheiro de circunstância lugar modo 6 6 mais FTP você sabe do que eu tô falando né quando a gente fala 6 6 mais FTP são aquelas circunstâncias que você estudou lá que a gente era um método de memorização das conjunções subordinativas adverbiais concessivas condicionais comparativas causais consecutivas conformativas são os 6 6 F de final T de temporal P de proporcional tem que decorar essas iniciais porque isso é cheiro de circunstância Dri isso então tem que tá no sangue é e mais ainda vou aqui porque eu sou mãe não sou sua mãe né mas eu sou mãe e mãe se preocupa toda hora cara pode ele pode dizer assim tá tudo bem mãe mas a mãe vai ficar estressada e preocupada e aí por ser mãe eu vou colocar aqui ao lado uma coisa que você não pode esquecer que o cheiro de circunstância eu sei que você já sente esse cheiro mas eu quero que ele fique no seu papelzinho esse papelzinho aí que você tá usando aí pra copiar esses códigos esse papelzinho eu quero que acompanhe você agora em todas as questões da FGV e da vida que você for corrigir treinar quando você for treinar sozinho você vai usar esse papelzinho e aí nele eu vou colocar tudo que me preocupa pra você não esquecer na hora que você estiver resolvendo questões que você não estiver comigo você não vai estar mais comigo lá sozinho e aí eu fico preocupada de você esquecer algumas coisas então vou colocar tudo nele tá bom então ó cheiro de circunstância Dri a gente sente eu minha filha que às vezes não sinto cheiro onde eu sinto? advérbios advérbios trazem circunstâncias preposições também podem trazer valores semânticos ó preposições orações ó conjunções também trazem cheiro de circunstância e verbos na forma nominal que são as orações reduzidas verbos nas formas nominais vou repetir esse cheiro de circunstância você tem que sentir rapidamente por isso eu sistematizo pra você advérbios preposições estará trazem cheiro de circunstâncias conjunções e verbos nas formas nominais lembrando que verbo na forma nominal se você esquecer eu vou colocar aqui infinitivo gerúndio e participio então quando um verbo vem na forma nominal sempre verifique se ele tem cheiro de circunstância porque pode ser uma oração reduzida e sendo aí você já consegue usar rapidamente as regras de vírgula tá então pronto ó a vírgula nos adjuntos adverbiais tá ó adjuntos adverbiais lugar, modo, causa finalidade blá 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 o que você tem que lembrar ó se ele estiver na ordem direta a gente vai usar 6.1 se ele estiver na ordem direta no final da frase ordem direta no final é ordem direta né a vírgula é facultativa por quê? porque tá na ordem direta se ele estiver deslocado a gente vai usar o código 6.2 deslocado o que é deslocado? deslocado quer dizer se ele estiver no início que é o que a gente chama de deslocamento por antecipação ou se ele estiver no meio que é o que a gente chama de deslocamento por intercalação se ele estiver deslocado aí você tem que perguntar se é curto ou se é longo curto vírgula facultativa longo vírgula obrigatória tá bom? Tris esqueci o que é curto mesmo esqueci curto é aquilo deixa eu colocar um outro código que eu já usei então curto é até três palavras tá? então ó vou usar aqui curto ó curto eu vou usar um x com uma bolinha ó curto 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 até três palavras a partir disso já é considerado longo se uma adjunta adverbial estiver deslocada e for de curta extensão vírgula facultativa se estiver deslocada e for de longa extensão vírgula obrigatória lembra? aí vem são só oito tá? aí vem a sétima regra que é a vírgula das orações adverbiais a gente sempre separa a gente poderia deixar na regra número seis mas na prática essas bancas separam a oração adverbial ela é um adjunto adverbial oracional sob forma de oração só que ela tem regras específicas são oito regras tá? são nove regras tá? tem que colocar nove então nas orações adverbiais nas orações adverbiais a gente vai separar dos adjuntos adverbiais tá bom? a gente vai colocar sete ponto um e sete ponto dois é mais fácil a oração adverbial do que o adjunto adverbial oração adverbial dri, deu branco não sei o que é oração adverbial oração adverbial ela tem verbo o adjunto adverbial a gente chama de adverbio ou locução adverbial ó o adjunto adverbial não tem verbo por isso a gente vai chamar só de adjunto não é uma oração oração é a frase que tem verbo então se vier verbo dentro da circunstância se é oração adverbial se não vier aí você vai considerar adjunto adverbial é simples assim por isso que eu gosto de traduzir desse jeito então assim ah, sentir cheiro de circunstância sentir cheiro de causa circunstância você sabe é cheiro tempo, modo, lugar causa, concessão condição, finalidade sentir cheiro olhei praquilo lá que tá com cheiro tem verbo? tem então é a oração adverbial não tem verbo? aí é adjunto adverbial entendeu? sendo oração adverbial aí é mais simples ainda do que o adjunto adverbial você não tem que contar um número não tem que pensar se é curto ou se é longo oração adverbial não importa a extensão lembra? na ordem direta vírgula facultativa igualzinho adjunto adverbial e se deslocada não importa a extensão vírgula obrigatória mesmo que seja uma oração adverbial curta deslocada em função de um truncamento sintático não pode haver truncamento que a gente chama de truncamento então na oração adverbial é mais fácil ainda ó se estiver no final segue a lógica do adjunto adverbial no final ordem direta ordem direta estou repetindo aqui o que você viu lá no adjunto adverbial vírgula facultativa porque estará na ordem direta se estiver deslocada a oração adverbial o que é deslocada? não vou escrever porque já escrevi é retirado o final é colocar no início do período ou intercalado aí a vírgula é obrigatória obrigatória a vírgula não importa a extensão eu vou escrever porque eu fico preocupada de você ter recaída aqui não é para contar o número de palavras não importa a extensão se é oração adverbial deslocada a vírgula é obrigatória oitava regra adjetiva oração adjetiva restritiva ai gente não tem jeito não tem muita coisa boa a oitava regra é a regra da oração adjetiva a oração adjetiva ela se for restritiva restritiva é aquela em que eu tenho mais de um e eu tenho que restringir explicativa é aquela da teoria de conjuntos eu só tenho um a gente vai treinar agora nas questões mas escreva restritiva mais de um mais de um ai eu tenho que restringir explicativa naquele ambiente naquele contexto eu só tenho aquele referente só é o único referente é por isso que na restritiva vem sem vírgulas porque se eu tenho mais de um eu tenho que restringir de qual eu estou falando teoria de conjuntos e na explicativa se eu só tenho um eu não preciso restringir ai eu vou explicar então é com vírgulas tá com vírgulas são duas vírgulas lembrando também as vezes você tem essa dúvida se acontecer essa dúvida ah Adriana mas quantas vírgulas são é como a intercalação se a oração adjetiva explicativa estiver no meio do período são duas são as vírgulas casadas se estiver no final digamos que a oração adjetiva explicativa o fim dela coincida com o fim da frase ai vai ser uma vírgula e um ponto só entendeu então ó no meio duas igualzinho intercalação vírgulas casadas agora no final é uma vírgula e um ponto tá bom eu me lembro de que essa dúvida rolou ai no final da aula passada é outra coisa o que vale pra oração adjetiva sinto muito mas que eu quero colocar tudo aqui ó o que vale pra oração adjetiva normal padrão raiz vale pro adjetivo e vale pra oração reduzida adjetiva então ó peraí agora vou usar um outro código vou mudar de cor vou fazer que nem o Herbert nunca chegando ao nível dele tá nunca que eu não consigo eu teria que nascer de novo pra fazer bonito igual a ele aí com cores e tudo mais mas você vê que eu tô me esforçando ó o que vale para oração adjetiva a lógica mas lógica é comigo hein eu posso não fazer bonito colorido mas de lógica eu entendo ó a lógica da restrição versus explicação ela nas questões que você vai ver de todas as bancas ela se aplica ó restrição versus explicação ela se aplica a todas essas hipóteses ó há três hipóteses é tudo a mesma lógica pode ser a oração adjetiva desenvolvida que é aquela que tem pronome relativo tá vamos brincar de números ó aí a gente vai dizer que é 8.1 se na questão aí vai ficar demais essa correção ó presta atenção se na questão vier uma oração adjetiva desenvolvida a gente coloca 8.1 se na questão vier uma oração adjetiva reduzida sem pronome relativo eu não sei o que é reduzida sabe sim é aquela que vem na forma nominal infinitivo gerúndio ou participio confia em mim você vai ver tudo isso agora na prática o bom é ter esses códigos aí tudo no mesmo papel aí a gente vai usar 8.2 e se vier um adjetivo entre vírgulas não é oração é um adjetivozinho a gente falou sobre isso no final da aula passada vou te mostrar hoje aí a gente vai usar 8.3 então a mesma lógica que você usa pra oração com pronome relativo que a gente aprendeu de uma maneira tosca como se oração adjetiva esse negócio de restritiva explicativa fosse só pra quando viesse pronome relativo o problema é esse o problema não é a FGV ou essas bancas de alto nível o problema é a maneira como ensinaram isso pra gente a oração adjetiva a iludir ou ilusão aí parece que é sempre igual com pronome relativo mas se vier reduzida a lógica é a mesma ou seja sem o pronome relativo e se não vier a oração se for um adjetivo sozinho a lógica é a mesma não vai ser aposto porque é um adjetivo e se é um adjetivo é uma adjunta de nominal fique tranquilo você vai ver isso agora tá bom? então ó essa é a oitava regra e como eu sempre me ferro com esse negócio de espaço que raiva a nona regra eu vou ter que espremer aqui que é a regra da elipse é a vírgula da elipse que a gente vai chamar de nove elipse é a omissão de um termo facilmente recuperável subentendido ali no contexto tá bom? a vírgula da elipse é obrigatória lembra? a gente falou inclusive é a vírgula normalmente a elipse do verbo a gente vai chamar de nove tá bom? tudo bem? gri tá muito embolado então faz o seu eu hein? que isso? duvido que você vai fazer um quadro desse com outro professor aí dri, e objeto indireto? objeto indireto é o SVC sujeito, verbo, complemento é regra número um dri, se eu tiver um objeto direto ou um objeto indireto deslocado você vai usar a mesma lógica do SVC não separa sujeito, verbo verbo de complemento agora se o complemento vier deslocado você vai ver aí nas questões da FGV você vai ver aí a gente agora vai treinar confia em mim tá tudo aí agora é só fazer um estrago eventuais dúvidas que você tenha você vai aí ao longo das questões pela numeração você vai tirar tá bom? você vai aí usando essa numeração você vai tirar insira as vírgulas necessárias nas fases a seguir quando a infância morre seus cadáveres são chamados de adultos então em cada uma dessas fases você vai incluir as vírgulas necessárias o que são vírgulas necessárias? vírgulas necessárias são vírgulas obrigatórias veja então ó vou até colocar aqui pra você não ter problema com isso depois tá? são vírgulas que você tem que colocar se é necessário que você tem que pôr se houver aí algum caso de vírgula facultativa eu aviso tá? quando a infância morre seus cadáveres são chamados de adultos primeiro passo é primeiro passo é sentir cheiro de circunstância sentir cheiro de circunstância sentir Dri, como é que eu sinto cheiro de circunstância? olha pro seu caderninho aí como é que você sente cheiro de circunstância? nos advérbios preposições conjunções verbos nas formas nominais cadê o cheiro? toda vez que tiver cheiro eu vou usar marca texto tá? sentir o cheiro em que? bora esse cheiro veio da onde? conjunção toda vez que eu sinto cheiro de circunstância na conjunção eu já fico ligada por quê? deslocamento essa conjunção tem cheiro de tempo essa conjunção indica um deslocamento saiu da ordem direta vou ler e vou até o final quando é que termina a oração eu vou colocar a vírgula no trecho ali final ó quando a infância morre seus cadáveres são chamados de adultos quando a infância morre achei pronto vírgula obrigatória oração adverbial temporal antecipada deslocada que a gente vai chamar de código 7.2 nesse caso não importa a extensão da vírgula tá bom? b da oração lembra? oração deslocada sempre vírgula obrigatória e é oração porque tem verbo se tem verbo é oração b a imaginação não faz castelos no ar mas transforma cabanas em com outro professor aí Dria e objeto indireto objeto indireto lembra? oração deslocada sempre vírgula obrigatória e é oração porque tem verbo se tem verbo é oração b a imaginação não faz castelos no ar mas transforma cabanas em castelos no ar então vem ó cheiro de que? conjunção mais achei a conjunção conjunção coordenativa adversativa quando é uma conjunção coordenativa adversativa a vírgula vem antes da conjunção é a vírgula obrigatória nas orações coordenadas código 4 a quadrilha também conhecida como quadrilha junina quadrilha caipira ou quadrilha matuta é um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas juninas brasileiras presta atenção que agora eu vou fazer um estrago para cada vírgula que tiver uma justificativa diferente eu vou usar uma cor diferente ó vou repetir eu vou colocar aí todas as vírgulas que são necessárias mas eu ainda vou além porque eu estou te ensinando a justificar quando a vírgula tiver uma justificativa diferente da outra eu vou mudar de cor então cada vírgula vai ter sua cor se cada uma tiver uma regra distinta para você poder visualizar aí pegue suas canetinhas também ó a quadrilha também conhecida como quadrilha junina bom aqui eu vou usar azul para esse primeiro par de vírgulas também conhecida como quadrilha junina para esse primeiro par de vírgulas aqui eu vou usar o azul e vou olhar para isso aqui ó também conhecida como quadrilha junina o que é isso? qual é a justificativa dessa vírgula? vou usar o vermelho aqui só para te mostrar ó esse conhecida é está vendo esse DA? isso aqui é participio o participio indica uma oração reduzida quando a gente olha para uma oração reduzida ou ela tem valor adverbial aí ela pode ter cheiro de circunstância ou ela tem valor adjetivo repare que o conhecida está mandando seta para quadrilha quadrilha é substantivo então a gente está diante de uma oração adjetivo explicativa reduzida de infinitivo repare esse conhecida é uma oração reduzida ora se fosse desenvolvida estaria assim ó que é também conhecida então ó é só colocar esse que é lembra que eu te falei na aula passada quando você coloca esse que é você ratifica que é uma oração adjetiva esse que é salva esse que é salva por que que salva? porque não veio para o nome relativo mas é como se estivesse como se ele estivesse ali e aí quando eu coloco o que é faz sentido colocar o que é? faz esse que é serve para que? dri para eu ver que é uma oração adjetiva que nesse caso está reduzida então é uma oração adjetiva explicativa reduzida de participio código 8.2 pronto tá agora deixa eu só mostrar uma coisa aqui eu vou ter que mudar de cor porque agora vem uma enumeração depois você muda as cores tá bom? deixa eu fazer bonitinho aqui ó essa oração adjetiva explicativa ela dentro dela há uma enumeração então ó como quadrilha junina vírgula quadrilha caipira ou quadrilha matuta então esse azul aqui que começou termina aqui ó isso aqui tudo é oração adjetiva explicativa pois que é que é também conhecida como quadrilha junina quadrilha caipira ou quadrilha matuta dentro desse azul entrou um verde que é uma outra regra essa regra aqui ó dessa vírgula verde ela é em função de ó quadrilha junina quadrilha caipira ou quadrilha matuta então essa regra verde é a vírgula da enumeração código 3 então ó essa vírgula que começa aqui e termina aqui essas duas vírgulas casadas elas têm o código 8.2 e é sempre assim numa intercalação você vai ter intercalação é o que? intercalar é colocar um negócio ali entre no meio na intercalação você pode ter uma junta de verbal intercalada você pode ter uma oração adjetiva explicativa intercalada intercalação é tudo que entra ali no meio na intercalação as vírgulas são sempre casadas porque você está com o negócio ali no meio então uma vírgula casada com a outra entendeu? então você tem que ver onde começa a intercalação e onde termina a primeira vírgula vai entrar no início a outra vai entrar no final ela terminou ali em matuta você viu? porque dentro dela havia uma enumeração que aí é uma outra regra que legal outra coisa que também ajuda bastante é você retirar retire tudo isso que está com vírgula azul e aí você vai ver que isso é uma intercalação de fato isso pode sair a intercalação sempre pode sair tá bom? então ó Dria deixa eu só colocar um negócio lá no teu resumo para eu ficar tranquila deixa eu só colocar aqui rapidinho no teu resumo eu quero que conste essa dica de intercalação tá? ó intercalação o que é intercalação Dria? eu estou falando isso porque quando eu estou dando aula lá para o aluno ele fica toda hora o que é intercalação mesmo? o que é uma dúvida que eu sei que eu detona com o raciocínio mesmo então intercalação sempre haverá vírgulas casadas ou seja parzinho de vírgula intercalação é tudo que vem no meio pode ser uma adjunta adverbial uma oração adverbial uma explicativa pode ser qualquer coisa que venha no meio não é só não é só aposto não qualquer coisa uma oração adjetiva reduzida na intercalação intercalação é o posicionamento entre termos do período então pode ser tudo circunstância explicação intercalação mas você tem que entender que as vírgulas são casadas uma aí você tem que ver o início da intercalação e o final dela entendeu? não é que você estiver redigindo a mesma coisa aí lê o início e o final cada vírgula ali vai marcar aquele determinado ponto uma vírgula no início outra vírgula no final vírgulas casadas tá bom? então ó voltando ali vamos ver se há mais vírgulas a serem utilizadas é um estilo de dança folclórica coletiva típica das festas meninas brasileiras bom uma outra vírgula que vai entrar aqui e ó que poderia te incomodar é aqui ó coloca o vírgula ou não dá vontade de colocar né ó é um estilo de dança folclórica coletiva tá? olhe pra cá se você toda vez que você tiver dúvida tá vendo aqui isso aqui é um adjetivo vou te dar uma dica matadora viu um adjetivo? não sabe se coloca vírgula antes dele? use aquele raciocínio que eu te expliquei pergunte se é restritiva se tem sentido de restritiva ou se tem sentido de explicativa e como é que você pergunta isso? você olha pro referente e pergunte assim ó referente só existe um tipo então é com vírgulas existe mais de um então é sem vírgulas porque você vai ter de restringir isso aqui é uma lógica que tem que estar no sangue ó é um estilo de dança folclórica coletiva qual é o referente? típica típica o que é típica? a dança folclórica ó a dança tá vendo? o referente de típica é dança existe mais de uma dança folclórica coletiva? ó existe mais de uma dança folclórica coletiva? dança folclórica coletiva é uma dança folclórica de povo, né? então vamos lá nesse contexto ele tá falando ó é um estilo de dança folclórica coletiva ele tá falando de dança tipos de danças aqui entre nós dança folclórica coletiva eu tenho mais de um tipo mesmo ó mesmo fora desse contexto aí mesmo sem um contexto dá pra ver dança folclórica coletiva? putz há vários então eu estou restringindo não é qualquer dança folclórica coletiva é uma dança folclórica coletiva típica de festas juninas se existem mais danças folclóricas coletivas então é porque eu estou restringindo não é qualquer dança é uma dança folclórica coletiva típica então tá vendo esse típica aqui? esse típica que começa aqui e vai até o final é uma restrição se é uma restrição sem vírgula vou colocar aqui pra você lembrar restritivo esse adjetivo tem sentido restritivo por quê? porque eu tenho mais de um tipo de dança folclórica coletiva se eu tenho mais de um eu tenho que restringir se o sentido é restritivo então é sem vírgula se eu colocar a vírgula vai ficar errado você entende que vai ficar errado? por quê? porque se eu colocar a vírgula quando a gente coloca a vírgula lembra? o homem que é mortal tem alma imortal quando a gente coloca a vírgula a gente tá dizendo que só existe um homem mortal por isso que a gente coloca a vírgula mas se eu colocar a vírgula aí eu vou tá dizendo que só existe uma dança folclórica coletiva típica de festas juninas brasileiras não existem outros tipos de danças folclóricas só existe esse referente e não é o caso então tem que vir sem vírgula esse é o pulo do gato nas questões que você vai resolver e na redação se você tiver aprendido isso eu já fico feliz porque é uma sutileza que com o tempo você pega então é sem vírgula sem sem vírgula eu não vou colocar então não vou justificar o sentido é restritivo tá bom? então usamos aí vírgulas na oração adjetiva explicativa aqui tá bom? e usamos vírgula na enumeração D a pesquisa histórica revela que no dia 20 de novembro de 1530 a polícia brasileira iniciava as suas ações nas terras conquistadas do Brasil então vamos procurar aí as vírgulas o que a gente vai usar nesse caso aqui vamos usar ó sentir o cheiro DRI não sentir ferrou pra você ó o cheiro tá na preposição olha aí pro seu resumão lembra que eu disse que o cheiro de circunstância que muita gente fala que não sente que nem percebe que houve deslocamento ele vem nas conjunções preposições adverbios orações reduzidas que venham com circunstância esse no é em mais o esse no tem cheiro esse no é em mais o ó esse no tem cheiro de circunstância ó em mais o em mais o é cheiro de que? tempo sentir o cheiro ó pergunte tem verbo? não é um adjunto adverbial então tá lá em que regra? tá lá na regra 6 adjunto adverbial de quantas palavras? no dia vim de novembro de 1530 mais de 3 se é mais de 3 então está no meio deslocado então é 6.2 e vírgulas obrigatórias por quê? porque é um adjunto adverbial de longa extensão tá bom? adjunto adverbial de longa extensão deslocado intercalado isso aqui é uma intercalação viu? vírgulas casadas poderia? poderia colocar a vírgula aqui ó iniciava as suas ações vírgula nas terras conquistadas do Brasil Dri tô com vontade tô com vontade deu a vontade? olhe pro que vem depois esse nas também tem cheiro ó essa preposição tem cheiro preposições fique ligado nos cheiros que preposições podem trazer essa preposição tem mesmo cheiro cheiro de quê? cheiro de circunstância você sabe? você consegue perceber que há? sim, consigo circunstância de quê? de lugar tá, entendi tá na ordem direta? tá terras conquistadas do Brasil é uma adjunta adverbial que está no final da frase só que está na ordem direta está na ordem direta? vírgula facultativa coloca entre parênteses e coloque aí o código 6.1 você não tem que colocar não é necessário que coloque em redação o ideal é não colocar se você tiver uma adjunta adverbial no final da frase na redação se ele tá no final não precisa colocar agora em prova você vai ver que de propósito as bancas colocam pra o candidato ter dúvida pode? pode proibida não é só não é necessária entendeu? porque tá na ordem tá no final então vírgula facultativa adjunta adverbial no final uma noite destas encontrei no trem da central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu meu Deus quanta coisa boa pra explorar aqui uma noite destas senti cheiro sentir cheiro de sentir cheiro desse adjunto adverbial aqui ó uma noite destas quando eu sinto cheiro eu vou lá eu uso marca texto isso aí veja é cheiro cheiro de que? de tempo viu? com o tempo você vai sentindo o cheiro ó é tempo e é um adjunto adverbial esse adjunto adverbial eita vou contar o número quando é adjunto adverbial a gente conta o número de palavras um, dois, três três palavras ainda é de curta extensão até três palavras até o Sebraspe que antes ficava com uma firula dizendo que três palavras era longo em provas recentes no momento em que eu gravo esse vídeo a banca deixou claro que não tem esse negócio três palavras é curto quatro em diante é que é longo é que o vocabulário ortográfico da língua ele coloca que três é longo por isso que isso confunde a galera tá? mas na prática três é curto só começa a ficar longo de quatro em diante então esse é um adjunto adverbial de curta extensão se é de curta extensão muda o que na minha vida, Dri? muda porque a vírgula não é obrigatória então a gente vai colocar aí ó adjunto adverbial ele tá deslocado eu vou usar 6.2 e quando a vírgula é facultativa eu coloco entre parênteses tá bom? não, é 6.2 deslocado e é curto 6.2 tá? quando eu colocar parênteses é porque é curto é facultativo encontrei no trem da central no trem da central Dri, sente cheiro Dri, e quando a gente não sente cheiro ferrou porque cara tem que sentir eu tô aqui eu fiz até um resumo pra você sentir o cheiro na preposição no preposições vem muitas vezes com valor semântico adverbios conjunções é aí que você sente o cheiro esse no tem cheiro de lugar trem da central tá? entendi se é lugar bom, é adjunto adverbial ou oração adverbial? tem verbo? não então é adjunto adverbial esse adjunto adverbial ele tá na ordem direta? não ele tá deslocado se tá deslocado aí eu pergunto se é longo ou se é curto é longo então ó, vou mudar de cor pra mostrar que agora são vírgulas com outra razão outra justificativa essas vírgulas aí marcam um adjunto adverbial deslocado pro meio de novo 6.2 só que nesse caso eu não vou colocar parênteses porque são obrigatórias o adjunto adverbial de longa extensão uma intercalação bora mais um rapaz aqui do bairro um rapaz aqui do bairro hahaha ó quando você diz um rapaz aqui do bairro coloco vírgula ou não coloco e por quê? ó quando você diz um rapaz aqui do bairro veja tô com dúvida Adri aí eu olho pra cá isso aqui é adverbio? não tá mandando seta pra rapaz quando manda seta pra substantivo você não pode dizer que é adverbio deslocado tá bom? ó vou repetir isso aqui manda seta pra verbo aí adjunto adverbial deslocado isso aqui também mas aqui do bairro não é adjunto adverbial não porque manda seta pra rapaz entendeu? é meus senhores olha a lógica se manda seta pra substantivo então tem valor adjetivo não tem valor adverbial quando tem valor adjetivo você tem que perguntar se é restritivo ou explicativo quando manda seta pra substantivo tem valor adjetivo quando manda seta pra verbo tem valor adverbial aí você tem que pensar assim veja existem vários tipos de rapaz um rapaz existem vários uma teoria de conjuntos eu tenho vários rapazes mas eu tô falando que não é qualquer rapaz é um rapaz aqui do bairro se é um rapaz aqui do bairro entre pense na teoria de conjuntos lá que você aprende no raciocínio lógico você tem um universo até porque ele falou um rapaz é um rapaz entre outros se você tem um rapaz aqui do bairro não existe só um rapaz no mundo se existe quando só há um é que nem aquela história do homem que é mortal só há um aí você põe entre vírgulas quando tem mais de um aí você não vai usar vírgula porque você tá restringindo não é qualquer rapaz é um rapaz aqui do bairro então meus senhores dá vontade de colocar mas não vai colocar não nem é facultativo é proibido esse rapaz aqui do bairro isso tudo é restrição isso aqui tem valor adjetivo é um rapaz aqui do bairro entendeu? então ó isso aqui são adjetivos com valor de restrição Adriana aqui na adverbio como assim adverbio? se eu digo assim ó depende tudo depende da relação semântico simpática por exemplo se eu digo assim Adriana que garrafa você quer? eu quero essa garrafa aqui garrafa aqui esse aqui não é lugar esse aqui é não é qualquer garrafa é garrafa aqui é restrição então não é lugar garrafa onde? garrafa aqui garrafa lá entendeu? se eu tô restringindo é sem vírgula cara isso salva pensar sempre assim se tem valor adjetivo você só vai usar vírgula se for só um só que não é só um eu tenho mais de um tipo de rapaz se eu tenho mais de um eu vou restringir então é sem vírgula sem vírgula sem vírgula se colocar vírgula tá errado porque existem vários tipos de rapazes e eu tô falando de um rapaz não um rapaz qualquer é um rapaz aqui do bairro tudo bem? agora que eu restringi agora sim isso já era uma restrição agora ó que eu conheço de vista e de chapéu tá vendo que eu conheço de vista e de chapéu? tá vendo esse que? vi um pronome relativo Adriana o que que acontece quando eu vejo um pronome relativo? aí você já sabe que é uma oração adjetiva sendo uma oração adjetiva você tem que perguntar se é restritiva ou explicativa pergunte se mais de um se tiver mais de um eu tô restringindo se tiver só um eu tô explicando veja eu já não restringi? eu já agora eu tô falando de um rapaz não é um rapaz qualquer tô falando de um único rapaz um rapaz aqui do bairro se já é uma restrição isso aqui só pode ser uma explicação que eu conheço de vista e de chapéu então vou repetir só há um rapaz agora só pode ser explicativa por quê? porque nesse contexto eu já determinei que rapaz é então eu tô falando de um único rapaz um rapaz aqui do bairro esse rapaz agora eu vou explicar que eu conheço de vista e de chapéu então entenda essa lógica quando você já restringiu no contexto o que vier depois vai ser explicação porque já está já é um referente restrito e único quando é um referente único já restringiu é um rapaz aqui do bairro tem que ser explicativa aí a gente vai colocar código explicativa código 8 que demais muito demais isso cara, não é pra qualquer um que eu falo isso não e assim, eu sei que é difícil porque às vezes assusta, né? que a maneira como a gente aprendeu foi tosca parecia que era muito fácil isso não é fácil cara, eu odeio aquela história de restritiva sem vírgula explicativa com vírgula tô feliz é uma ilusão a pessoa sai da aula feliz cara, mas é ilusório que não é aquela simplicidade que pintam tudo vai depender do contexto então, poxa se eu já restringi se eu já tenho o universo teoria de conjuntos aquilo do raciocínio lógico que eu aprendi com o Bruno Lima fazer lá os conjuntos eu uso muito aqui pra lógica do português a teoria de porque essa lógica do raciocínio lógico é da linguagem não é do raciocínio lógico o raciocínio lógico usa uma lógica da linguagem só que aquela teoria de conjuntos do raciocínio lógico ajuda muito no português também porque você olha pra um conjunto cara, eu tenho vários rapazes aqui do bairro nesse meu contexto não, eu só tenho um então, se eu só tenho um não é um conjunto que eu tenha que restringir um referente dentro daquele conjunto se eu só tenho um só pode ser explicativa e outra máxima que eu gosto de levar é só, ó a máxima que eu acho que resolve a vida é na hora que você for usar a vírgula entenda a diferença de adjetivo para advérbio quando for adjetivo a lógica da vírgula será sempre restritiva ou explicativa quando for advérbio quando tiver cheiro de circunstância a lógica será ordem direta ou deslocado isso são lógicas completamente distintas são lógicas inerentes à morfologia o que eu estou querendo dizer é o seguinte na hora que você for usar a vírgula ó por exemplo tá vendo isso aqui do bairro você tem que ver se isso aqui é advérbio ou é adjetivo isso aqui é adjetivo então não é aquela lógica de intercalação deslocado não agora eu estou falando de um adjetivo se é um adjetivo aí eu tenho que usar a lógica que eu aprendi de oração adjetiva restritiva e explicativa por que que é adjetivo porque manda seta para substantivo adjetivo manda seta para substantivo então isso salva nas questões tudo bem vou rodar uma vinheta e a gente vai continuar treinando com questões tchau tchau tchau